Olha só, o Bolsonaro registrou provas da ação dele contra o Lula no blockchain do Bitcoin. Olha que coisa, hein? Que coisa chique isso daí. Vamos entender o que o Bolsonaro fez, qual que é essa ação e se isso tem alguma chance de dar em alguma coisa. Essa notícia foi sugerida por Gnomo, que mora na barba do Peter, Rodrigo Américo Saize e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Enfim, olha só que coisa chique, né? Qual que é a ação que o Bolsonaro está fazendo? Ele protocolou em fevereiro, na verdade ele protocolou isso depois do primeiro turno, ainda lá em outubro, um documento, uma crítica, porque o Lula teria patrocinado links no Google. E isso seria manipulação de informação, né? O que é patrocinar links no Google? Quando você faz uma pesquisa qualquer, eu tenho que entrar no Google aqui, Ancapsule, por exemplo, né? Aí você tem aqui várias notícias aqui colocadas, né? Que aparecem aqui na lista, né? E você pode patrocinar uma notícia. O que é isso? Você paga para o Google para aquela notícia ficar mais acima aqui na lista de buscas. E o que o Lula fez? Ele patrocinou para toda vez que falassem sobre Lava Jato, Lula e Moro, para subirem as URLs sobre as notícias que falavam sobre a suspeição do Moro, que a Lava Jato era uma farsa e não sei o que ela... Que isso é fake news, né? Isso é fake news. Então, o Lula pagou para a fake news ficar mais importante do que a notícia real das condenações dele na Lava Jato, né? E daí, ele registrou essas provas no blockchain. Agora, eu não sei se é um blockchain do Bitcoin ou algum outro blockchain, né? Mas o fato é, ele colocou aqui, ó, para evitar equívoco durante a eleição ao protocolar o pedido de vista, a coligação Bolsonaro juntou o documento certificado por blockchain, datado de 10 de outubro de 2022, que demonstra que efetivamente, que houve sim direcionamento de tráfego via Google Ads para beneficiar ilegitimamente a candidatura investigada. Ou seja, o que eles estão colocando aqui é justamente que o Lula fez fake news. Ele divulgou fake news, né? E aí, curiosamente, o pessoal aqui do TSE está falando aqui, né? O Guilherme Amado está falando que o TSE vai avaliar isso daí. Ele pediu informações para o Google, de fato. Pediu essas informações para o Google para... colocar isso em julgamento, mas que a chance disso dá alguma coisa muito pequena, porque o Lula disse que declarou isso tudo, está na prestação de contas dele, que ele pagou para o Google tanta coisa, coisa e tal. Mas o que o Bolsonaro está colocando é justamente que isso seria manipulação da verdade, né? Ou seja, não é que... Não é meramente propaganda que ele fez, ele foi manipulação da verdade, porque ele pagou para as pesquisas ficarem em cima ali no Google, né? Então, constataram que pesquisas com os termos Lula Condenação, Lula Sérgio Moro e Lula Corrupção PT trouxeram como primeiras respostas um anúncio da própria campanha dos investigados que Lula foi absolvido, a farsa da prisão de Lula, né? Então, ou seja, é isso que eles estão questionando aqui, né? Eu acho pouco provável dar alguma coisa isso daí, mas é aquele negócio, o Lula anda fazendo tanta merda, mas tanta merda, que não seria impossível imaginar que o TSE guarde essa ação assim com carinho, né? Porque vai que eles precisam tirar o Lula, né? Por uma eventualidade qualquer, eles ficam com essa ação, igual fizeram com o Bolsonaro. Bolsonaro passou todo o mandato dele com a acusação daquelas fake news mandadas por WhatsApp que ninguém nunca produziu uma prova de que aquilo fosse verdade, ninguém teve prova de nada, foi só invenção da cabeça da Patrícia Campos Mello, não tinha um resquício de evidência, investigaram, investigaram, não acharam nada, porque você pode ter certeza, se tivessem achado alguma coisa, eles teriam feito um escarcel em cima disso, não acharam nada. No entanto, o TSE manteve essa ação contra o Bolsonaro, o governo todo do Bolsonaro, por quê? Porque queria ter alguma coisa na gaveta, se precisar tirar o Bolsonaro, bota essa ação pra rolar. Vamos fazer a mesma coisa com o Lula, não sei se com essa ação ou com alguma outra, mas o TSE não é bobo, eles sabem que pode precisar, né? Vai que o Lula resolve brigar com o STF, né? Então, eles guardam essa ação lá pra ficar alguma coisa. Pode ser que essa seja a ação que eles vão guardar pra poder tirar o Lula, caso seja necessário, né? Enfim, o Bolsonaro falou que tá de volta mesmo, que a missão não acabou, que ele deve voltar nas próximas semanas ao Brasil. Não deu a data, a gente já fez um vídeo sobre isso, que ele falou mesmo que ia voltar, né? E aqui eles colocam que ele criticou mais uma vez o TSE e coisa e tal, e eles dizem ainda mais pra quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. E aí eles complementam aqui, ó, que não há evidências de fraudes na eleição do ano passado ou em qualquer outra. Todos os testes feitos até hoje atestaram a confiabilidade das urnas eletrônicas, né? É aquele negócio. O problema das urnas é esse, é o que eu falo pra vocês. Você não tem como provar que houve fraude. E não tem mesmo. Não adianta. Pode ver em qualquer lugar aí. Devido ao requisito da confidencialidade do voto, do sigilo do voto, você não consegue provar que teve ou que não teve fraude. Então, é por isso que eu digo que é besteiro o Bolsonaro insistir nesse ponto, né? Não adianta. Isso aí não adianta fazer. É aquela história, se você sabe que o juiz vai roubar pro adversário, você já tem que fazer três gols pra garantir os dois gols que o juiz vai dar pro adversário e ganhar a eleição assim mesmo, né? Não tem outra alternativa no final das contas. Questionar o juiz não adianta nada no futebol e aqui também no Brasil não vai adiantar nada. É um caminho sem saída, né? Eu espero, sinceramente, que o Bolsonaro abandone isso o mais rápido possível, porque se ele continuar insistindo nisso, é aquela síndrome do perdedor que eu falei pra vocês. O candidato que começa a questionar a eleição, questionar a urna, que recado que ele tá dando pros eleitores dele. Não adianta ir votar. Nem precisa ir votar, porque a gente vai perder mesmo. Eles vão roubar, a gente vai perder. Então, o eleitor dele vai fazer o quê? Naquele sábado, desculpa, naquele domingo de sol, domingão, podendo pegar uma prainha. Pra que eu vou votar? Eu sei que vai ser roubado mesmo, então não vou votar no Bolsonaro, vou ficar em casa. Vou pra praia, vou fazer outra coisa e acaba não votando. Então, é o que eu falo. Quem questiona eleição perde eleição. É sempre assim. Não tô dizendo, ah, mas teve, não teve? Discutir o sexo dos anjos, não dá pra saber. É besteira tocar nesse assunto, é besteira falar sobre isso. É uma estratégia errada, que não leva a lugar nenhum. É um caminho sem saída, né? Enfim, mas ele tá voltando daqui a pouco. Essa ação aqui pode ser que continue, pode ser que o TSE puxe outra pra ficar com a arma na mão caso o Lula faça alguma besteira. Vamos ver, mas não acho que vai dar nada aqui, não. Não vai acontecer nada, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.